E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas A gente está fazendo a gameplay um pouquinho acelerada, não tanto quanto eu imaginei que seria Mas estamos indo, hoje a gente vai achar a última peça da nave, que é a peça rosa, vamos lá Muito bem, no último vídeo a gente obteve a peça vermelha e entregou ela A gente também entregou o controle da espada Quem ia pegar, mas acabamos pegando para facilitar a vida Também a habilidade de roubo de vida Daqui para frente o jogo está relativamente fácil Também não tem nenhum chefe tão difícil quanto o que a gente encontrou no último vídeo Mas tem um chefe bobinho Está evitando diálogo Nada disso importa Só quero ver o fim Então a gente ia dar um fast travel, mas sinceramente não precisa A gente está mais próximo do que o outro ponto Agora tem esses bichão Eles não estão bravos com a gente porque a gente não mexeu com os filhotinhos Mas se a gente mexer, nem se for sem querer Aí você vai ver o que é bicho difícil Pior que dá um ativement Porque se você derrotar 20, 10 a 20 desses bichinhos Os animais Os animais, como o nosso robô fala Eles estão ativement A tristeza Por enquanto eles estão manso Por enquanto eles estão super mansos Estão super mansos Pegáveis E a gente já chega onde Onde vamos encontrar Onde vamos encontrar A quinta peça É para cá É para cá Opa Está vendo Simples Praticamente Nem usam os recursos Para recuperar vida É mais raro Muito fácil Para obter só tem que derrotar um chefe A gente vai explorar Pelo menos um pouquinho Aí os Corrides Ali tem um negócio Amplificador de núcleo Isso faz com que a gente recupere mais vida A gente não conhece nada aqui Então não custa nada explorar né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Explorando porque A área em si O que a gente vai encontrar É simples Então Vamos lá Não custa nada aí Tem mais HP que a gente perca É absolutamente irrelevante aí Olha lá Olha lá O bicho Tem vários pulos O louco A gente nem vai ir com dano Isso parece grande Isso parece grande Daqui a pouco ele corre Nanoboost O que o nanoboost faz Aumenta Aumenta Que a gente tem Por inimigo derrotado Isso é legal Late game Se quiser comprar todos os itens Do jogo Vou subir mais níveis Ainda para ver quão fácil Fica Esse jogo tem New game Os Covid estão limitando os acertos Né gente Tranquilíssimo Tranquilíssimo A gente encontrou Outro save aqui que a gente já tinha passado Vamos ver como a gente está correndo Muita coisa fica meio inexplora Sem explorar né Mas Apesar disso Dá para zerar Zerar bem Zerar fácil Tem muito item Que é extremamente Forte Estão descendo Tiveram as mães de fazer um pedaço Que não tem nada Não tem nada Parece que tem um monte de coisa Mas não tem nada O desenvolvedor fez isso com a gente O jogo viu esse tempo A gente fica atirando nas paredes sem razão A gente fica atirando nas paredes sem razão Vamos lá Vamos pertinho Vem para cá Vem para cá Beleza um save Eu tenho um robô para a gente fazer um upgrade né Usar essas 1900 negócios E tem que bom Vamos lá O nosso Resolve O nosso Go Power Sempre opto pelo Resolve Do que o HP em si Ficar sozinho Subir não tem graça nenhuma O neco debaixo d'água Ele é inútil né Tá É tudo na base da Quebrando parede Consegui encontrar o caminho Olha lá o fantasma Isso aqui Só não enxergar o cluster O outro lá no gel cluster Vou botar lá no gel cluster Vai ser Lá na parede sempre Perto, no chão Tá se embrenhando aí num lugar cada vez pior Olha só que beleza Como ele é muito parecido com aquele bicho que é extremamente agressivo Eu vou evitar pateneiras Não sei se... Vou tomar Nada, não tem nada Quer dizer, agora aparece quem, né? Chegamos aí nos Slimes Aqui que a gente encontra um chefinho Ó A gente também está usando um módulo que aumenta absurdamente o nosso dano físico Vai o VBK O dano não existe mais, né? Ó Mais um, mais um Hahahaha Tem que lembrar Uma arma Flop, Bloom, H Essa bomba Olha lá A musiquinha que indica que encontramos a peça, a última peça Vamos aqui Para uma semente Essas sementes elas aumentam aí nossos parâmetros Para sempre Tem uma que compra aqui Aumenta temporariamente Mas sei lá Uma porcaria Para que que aumenta temporariamente? Nem tem porquê Nem tem porquê A musiquinha é relaxante Peraí Ó Tô atirando uma parede Ó No teto Comparado com os últimos vídeos Esse aqui foi um passeio, né? Muito simples Vou entregar aí a Vou entregar a peça que é o mais enjoado, né? Porque Encontra todo tipo de Entrar tempo No caminho Fica bom aí Para ilustrar Poderia simplesmente cortar Entrega uma peça e tá tudo certo Aqui não tem alguma coisa, não? Tem um outro lugar Que tem alguma coisa Um pedaço de água Tanto de dano que a gente tomou E o resultado final Absolutamente significante A gente Levamos além Nem um rio sequer É só É só Uma olhada no mapa Não tem uma olhada no mapa Não tem uma olhada no mapa Não tem uma olhada no mapa Que a gente já veio Deixa que tá lá Deixa junto com a corrida Deixa curtinho isso Infelizmente vou ter que atirar nesse bicho Por ignorância essa espada com life steal Vamos salvar porque é sempre bom salvar Quando você tá com as peças nas costas você volta pro ponto que você pegou a peça É muito distra Como a gente matou agora todos Todos os bichos estão levemente irritados aí com a gente É, estamos quase lá Tem a impressão que aqui tinha um caminho Não foi nada Não manjei a quest dessa menina não Minha primeira gameplay Eu tentei entender aí qual é que era Bom, agora a gente entrega a peça Menininho Pra conversar, ficar feliz e tal A gente dorme, acorda Perfeito Agora tá todo mundo contente aí na frente da nave A gente conseguiu as cinco peças Pra conversar com a nave Conversar um pouquinho com ela Muito bem Nem precisava ter falado com ela Bom, é isso, acabou Tem... A gente explorou até que bem E... E... Aí no próximo vídeo, final A gente vai explorar uma área pra cá Fazer o final Não sei se dá pra dizer se é o final bom ou ruim Mas tem dois finais que a gente conseguiu fazer Fazer o primeiro e depois Mostrar como é que faz o outro É... Mais enjoadinho Fica assim então pessoal Gostou do vídeo? Gostou da... Tá gostando da nossa série? Deixa o like, se inscreva no canal Daí nossos vídeos A gente joga Prozinho de Metroidvania e recomendações Esse jogo é os três em um E... Deixa o comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Fica com amizade Fica com amizade